Amigos, conhecidos, parentes, amantes, maridos, namorados, noivos, colegas, nós estamos recolhendo frases, pensamentos de Maísa. E a Lucinha vai dizer algumas. Diga a Lucinha, diga. Geralmente eu fui fiel aos meus amores. Se trair algum deles foi por pura distração. Jamais eu tive boa memória, coisa indispensável para mentira. Diferente de quase todos os cantores, eu só gosto de gravar pela manhã. Sai uma voz com jeito de cama. E melhor ainda, é se teve cama mesmo. Alguém pode falar do crime. Essa chama que não vai passar. É mais forte que eu, e eu não quero dela me afastar. Eu não posso explicar quando foi, e nem quando ela veio. E só digo o que penso, só faço o que gosto, e aquilo que eu creio. E se alguém não quiser entender e falar a voz que fale. Eu não vou me importar com a maldade de quem nada sabe. E se alguém interessa saber, sou bem feliz assim. Muito mais do que quem já falou, ou vai falar de mim. E se alguém não quiser entender e falar de mim. E se alguém não quiser entender e falar, pois que fale, eu não vou me importar com a maldade de quem nada sabe. E se alguém não quiser entender e falar, pois que fale, eu não vou me importar com a maldade de quem nada sabe. E se alguém não quiser saber, sou bem feliz assim. E se alguém não quiser saber, sou bem feliz assim. E se alguém não quiser saber, sou bem feliz assim. Muito mais do que quem já falou, ou vai falar de mim. E se alguém quiser saber, sou bem feliz assim. Obrigado. 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 Obrigado.